O texto altera as regras para pagamento de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido de empresas no exterior. A intenção é corrigir falhas no sistema, que acabam permitindo que essas empresas paguem menos impostos. A proposta também adequa as normas nacionais às diretrizes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne os países mais desenvolvidos do mundo. É um preparo da legislação brasileira para dar continuidade ao processo de ingresso do Brasil na organização, que exige a uniformização desses processos. As regras de preços de transferência devem contribuir para evitar dupla tributação e a distorção de decisões de investimentos em concorrência entre as empresas e para prevenir a transferência artificial de lucros para a ajuda de edições com tributação baixa, mesmo nula, os chamados paraísos fiscais. Também foi aprovada a regulamentação da aposentadoria especial de quem desempenha atividades perigosas. A proposta fazia parte das discussões da última reforma da Previdência em 2019, mas foi deixada para depois para não inviabilizar a emenda à Constituição. O texto diz que o direito deve ser dado a quem exerce a atividade e não a categoria. Não é a designação do cargo, ou seja, a designação do emprego, mas é a atuação efetiva em face de agentes nocivos, vamos chamar assim, de várias categorias. É esta circunstância que favorece ou permite, ou exige ou impõe a aposentadoria especial. Nossa expectativa é de que a aprovação deste PLP possamos não só combater a judicialização de aposentadorias especiais, senadora Zenaide, que lamentavelmente perdura até os dias de hoje, como também reduzir a insegurança jurídica. Também foi aprovada a proposta que inclui a depreciação de equipamentos e máquinas no cálculo dos preços mínimos de produtos agropecuários. O texto prevê que as propostas de novos preços mínimos sejam debatidas com as principais entidades representativas do setor produtivo, com antecedência mínima de 30 dias de sua publicação. São apenas 18 atividades agrícolas no Brasil e principalmente da agricultura familiar que serão os maiores beneficiados. É uma forma de garantir o custo de produção efetivo para o trigo, para o milho, a soja, por exemplo, o mercado internacional não entra nesse processo aqui. Obrigado. Obrigado.